Oi todo mundo! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês pra bater um papinho e pra anunciar o catálogo promocional da loja que tava todo mundo já me cobrando e eu demorei pra lançar porque, enfim, vocês vão entender ao longo do vídeo mas antes eu queria bater esse papinho com vocês pra anunciar uma novidade que eu tenho certeza que vai vir pra dar muito certo vai vir pra melhorar muito a minha vida e a vida de quem compra comigo e eu vou trabalhar muito pra que realmente dê certo e, bom, vamos lá, antes uma breve introduçãozinha que eu espero que seja breve, né, porque eu falo pra caramba e esse vídeo pode acabar se tornando uma minissérie. Enfim, a Emporium Femme Fatale, ela nasceu, ela foi ao ar em agosto de 2011 então ela tá aí há um ano e meio no mercado e ela nasceu com o intuito de eu poder comercializar diretamente pras minhas seguidoras, pras minhas leitoras, os produtos que eu utilizo nos meus vídeos que eu sempre utilizei por um preço mais acessível. Eu sempre, bem antes de abrir a loja, eu sempre utilizei as paletas esses kits de pincéis importados, desses chinesinhos e tudo mais e antes eu adquiri esses kits por intermédio de outras lojas até era patrocinada por algumas delas, então, enfim mas quando a gente realmente descobre a origem dos produtos e vê os preços eu achei que era um pequeno abuso, tá, comprando produtos que eu poderia comprar por muito mais barato, sabe e aí foi que surgiu a ideia da Emporium Femme Fatale, poder comercializar os produtos que eu sempre usei pras minhas seguidoras por um preço bem mais em conta, um preço justo então, assim, foi algo... a ideia foi venda de amiga pra amiga, sabe ser só vocês, só vocês que estão me assistindo, comprarem e tudo mais e no início deu muito certo, assim, nos primeiros meses de loja tanto que a loja teve várias fases, ela iniciou lá no Orkut, na época do Orkut depois foi pro Loja 2, que é um sistema, assim, bem precário de loja mas que eu já já falo mais disso pra vocês porém, assim, conforme o tempo foi passando, a loja foi crescendo muito porque eu também fui, o blog também foi crescendo muito, o canal foi crescendo muito então, assim, o que era pra ser um negócio bem pequenininho, algo de amiga pra amiga acabou tomando proporções que quando eu criei eu não tinha me planejado para lidar com essas proporções porque sou apenas eu, a Emporium sempre foi apenas a Jéssica a Emporium, o blog, tudo, sabe e eu não trabalho só com isso pra quem também me acompanha sabe que eu tenho emprego fora daqui tenho dois empregos fora daqui tenho mais faculdade, a loja e o blog então, assim, é muita atividade pra uma pessoa só e como eu havia falado, o Loja 2, ele é um sistema bem precário de loja que atualmente eu só irei te indicar caso tu vá ter um negócio pequeno que sempre será pequeno, sabe sei lá, tipo, caso tu venda produtos por catálogo e queira comercializar pra sua cidade ou região se é algo, assim, bem pequeno ou caso tu tenha um artesanato e queira só comercializar com a sua cidade então, porque o Loja 2, ele é um site gratuito de hospedagem porém, ele não tem cadastro pra cliente então, assim, tu compra e depois tu não tem como entrar no site entrar no cadastro e ver como tá o status do pedido ele também não te dá a opção de colocar as cores dos produtos por exemplo, tu vai anunciar um batom que tem cinco cores não tem como tu colocar, sabe, aquela opção da pessoa escolher a cor do batom não, só se tu anunciar aquele batom cinco vezes nas cinco cores diferentes então, era um sistema bem precário de loja e o que tava mais, assim, difícil de lidar é com a fase... com a... com a fase? não, palavras erradas com o problema de não ter cadastro porque aí tudo acaba tendo que ser tratado por e-mail ou por outros meios, assim e conforme a loja foi crescendo no início eu super conseguia dar conta dos e-mails era só poucas clientes mas conforme foi crescendo e o número de e-mails foram crescendo eu acabei não dando mais conta disso eu cheguei ao ponto, assim, atualmente de... eu recebo uma média de mil e setecentos e-mails por semana o que dá de duzentos, duzentos e cinquenta até trezentos e-mails por dia e, gente, isso é humanamente impossível de tu responder sozinha principalmente se tu não vive só pra responder os e-mails e eu sei o quanto isso foi prejudicial pra mim e pra minha loja e pra tudo porque quando tu deixa de responder um e-mail de uma cliente que veio expor pra ti um problema que ela teve de um produto que chegou danificado ou de um problema com os correios e tu acaba não respondendo deixa a margem ela pensar que tu não tá nem aí pra isso que tu tá ignorando o problema ou que tu tá tentando enganá-la que tu tá tentando ludibriá-la enfim, isso deixa a margem a muitas colocações muitas vezes erróneas sobre o que de fato está acontecendo assim, nunca nesses um ano e meio de loja eu abri a minha caixa de e-mail olhei um e-mail e falei não vou respondê-lo ou li assim o e-mail e falei ah, não quero resolver essa pendência tipo, jamais então era realmente que eu não estava dando conta e só que, né, vocês o que vocês têm a ver com isso? independente de eu estar sobrecarregada ou não vocês têm o direito de receber as respostas de vocês serem bem atendidas e receberem sempre os seus produtos tudo certinho então, sabe eu fiquei muito chateada com essa situação de estar deixando a desejar porque eu sou humana eu tenho os meus defeitos eu tenho assim os sei lá os itens onde eu deixo a desejar e eu assumo isso tô aqui assumindo que eu realmente não consegui dar conta de cuidar de tudo sozinha e pensando nisso eu comecei a pesquisar hospedagens pra loja onde pudesse ter esse cadastro eu pudesse assim dar esse atendimento melhor às clientes que eu acho que é fundamental gente não adiantava eu pegar e enviar todos os produtos certinhos se tivesse uma cliente tivesse uma dúvida ou quisesse uma confirmação do envio do seu produto quisesse o rastreio eu não pudesse proporcionar então foi aí que eu finalmente esse era um projeto que seria só pras minhas férias da faculdade que vai ser daqui a um mês e meio mais ou menos mas que eu quis colocar em prática agora porque a necessidade estava assim tipo precisando pra agora mesmo então a loja imporamfemifatale está mudando de endereço endereço foi cebolinha agora está mudando de endereço e ela está sendo hospedada agora no www.lojafemifatale.com e que é uma loja da UOL que é o mesmo é o mesmo domínio do meu blog e onde é um é um sistema de loja muito mais eficaz muito melhor e vai ter cadastro onde vocês não vão precisar receber um e-mail meu ou esperar uma resposta minha pra ver se seus produtos já foram enviados pra ter acesso aos rastreios e outra coisa outra medida que eu tomei foi ter alguém pra me ajudar aos e-mails o e-mail da loja mudou aliás o e-mail da loja sempre foi algo que me deu muito problema porque ele era antes o e-mail do Yahoo o emporiofemifatale arrobiaru.com.br e ele foi hackeado e isso me deu muito problema porque as pessoas até hoje continuam enviando e-mails pra aquele endereço e eu não tenho mais acesso a eles eu não tenho como acessar e responder porque ele foi hackeado e então agora o e-mail da loja é saque arroba loja femifatale.com então aí eu terei uma pessoa me ajudando de segunda a sexta a responder todos os e-mails que forem enviados pra lá de dúvidas e tudo mais então acho que agora assim a loja tá entrando numa fase que com certeza vai ser muito benéfica pra mim e pras clientes pra todo mundo que sempre comprou comigo e pra aquelas que se sentiram prejudicadas por mim por essa falta de e-mail de responder os e-mails pela falta de atenção e eu coloco entre aspas porque não foi minha intenção não dar atenção o suficiente foi assim por incapacidade mesmo física e de tempo e mental enfim tudo e quando eu falo de tempo gente por favor não creem que que eu pegava me sentava uma horinha na frente do computador respondia o que dava e deu não eu viro as madrugadas eu deixo de dormir eu durmo em média de 3 a 4 horas por noite pra conseguir responder o máximo que eu podia então mesmo que eu respondesse 200 e-mails por dia ia sobrar 50 que ia ficar pra trás ia acumular com mais 250 do dia seguinte e isso acaba se tornando uma bola de neve impossível de tu correr atrás então é isso gente esse é o recado que eu queria dar pra vocês que a loja agora está em novo endereço tá com um novo e-mail tá com o pessoal pra me ajudar então agora as coisas com certeza vão ser muito melhores e eu espero poder atender todas da forma que vocês merecem e peço desculpas aqui publicamente a todas que se sentiram prejudicadas espero que vocês compreendam que realmente foi algo que foi crescendo e foi fugindo do controle e que eu não tinha não dava conta de dar assim de atender tudo sozinha mas que agora eu não estou mais sozinha nessa e que as coisas com certeza vão melhorar como deu tudo errado eu tirei uma semana pra trabalhar no site da loja e no fim eu só pude ter 3 dias porque deu problema em pagamento de domínio e enfim deu mil problemas realmente eu tive apenas 3 dias pra trabalhar no site da loja então eu não conseguia ainda colocar todos os produtos no ar mas eu coloquei todos os produtos assim mais vendidos mais procurados e todos os que estão em promoção que eu decidi sim fazer um saudão pra vocês onde todos os produtos que são mais procurados mesmo agora estão em promoção e eu vou dar só mesmo uma passadinha aqui pra ser rapidinho só pra vocês terem uma ideia então tá gente tem ó paleta de 180 cores de R$79,90 por R$64,90 kit de 23 pincéis amarelo por R$79,90 paleta de 28 blushes por R$42,70 kit de 18 pincéis que era aquele réplica da Bob Brown mas que agora a gente tá comercializando o mesmo kit só que da Mark's Mine por R$69,90 tem kit de 12 pincéis da MAC por R$59,90 kit de 5 pincéis HD pra face por R$84,90 kit de 4 HDs pra face por R$69,90 kit de 3 HD pra face por R$59,90 essa foi apenas uma página da da aba de promoções gente tem mais 3 tem ó combo do kit de 13 pincéis da Smine mais os 3 HD pra face por R$129,90 eu fiz combo com quase todas as paletas que vocês procuram mesmo então tem combo com a paleta Matte e Shimmer por R$99,90 tem combo da paleta Shimmer e Metal Mania pelo mesmo preço e combo da paleta de 88 Warm e da paleta de 88 Matte também por R$99,90 tem o combo das Naked Naked Réplica por R$119,90 o que mais? tem combo da paleta de 120 Warm e a 120C por também R$99,90 ó paletinha de 10 blushes modelo A por R$44,90 tem paleta de 183 cores por R$64,90 tem a paleta réplica da Balmy por R$64,90 tem o kit de 10 pincéis réplicas da MAC de tamanho viagem por R$49,90 que é um preço super baixo gente eu coloquei todos os pincéis HD também na promoção por R$29,90 antes eles eram R$35,00 tem paletinha de corretivo por R$32,00 tem kit de viagem da Smiley por R$69,00 o que mais? o que mais? o que mais? tem as paletas naked que se você não quiser comprar no combo elas estão sendo vendidas por R$64,90 e é isso gente coloquei assim muitos produtos aqui estão usando 27 itens na promoção então eu coloquei todos os produtos que vocês mais procuram as paletas que vocês mais procuram os kits de pincéis mais procurados em preço promocional para vocês estarem aproveitando e adquirindo esses produtos para um preço mais justo ainda mais gostoso para o bolso podendo parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito pelo PagSeguro poder pagar via boleto depósito bancário como vocês quiserem e agora então com a parte boa de poder ter o cadastro na loja e poder efetuar o pagamento ir acompanhando pelo cadastro o envio do seu produto não precisar mais depender de e-mail para ter as informações da sua compra que eu acho que isso vai nossa nos ajudar muito muito mesmo gente e também mandem suas dúvidas e as meninas que tem aí pendências de compras de lá feito no loja 2 também pode mandar agora para o saque arroba lojafemifatale.com que os e-mails serão respondidos de segunda a sexta e por mim e por outra pessoa então acho que agora as coisas vão melhorar muito para a gente e é isso aí espero que vocês aproveitem os produtos vocês viram que eu não fui colocando as imagens porque senão o vídeo ia ficar muito longo mas o link da loja vai estar aqui embaixo e eu vou tentar ir atualizando nos box de informação dos vídeos passados o novo endereço mas para quem acessar o antigo vai ser redirecionado para o site novo vai ter lá a mensagem de que nós mudamos de endereço e é isso gente espero que vocês aproveitem espero que vocês curtam essa novidade porque realmente eu estou trabalhando na melhoria pensando em vocês e que agora as coisas sejam muito melhores para mim e para as minhas clientes porque vocês merecem e é isso gente um super beijo e até os próximos vídeos e até as minhas clientes e até as minhas clientes e até as minhas clientes